A ação já iniciou e segue até o final do inverno. A ideia, segundo a Secretaria de Saúde de Altamira, é recolher o maior número possível de criadouros do mosquito. E os pneus são um excelente esconderijo. No período da chuva, a gente percebe que tem uma intensificação na proliferação de mosquitos, principalmente dos mosquitos que transmitem dengue, chikungunya, zika. E um grande foco é a questão dos pneus. Estamos com essa campanha de recolhimento de pneus, que são em pontos estratégicos, borracharias, locais onde tem esse acúmulo. Então, vai estar passando um carro, vai estar recolhendo esse pneu e a gente dá um destino adequado para não ficar ao relento. A de Leida explica que a ação é simples e que todos podem ajudar. Além de ligar para um telefone informando que há pneus em algum ponto da cidade precisando serem recolhidos, ela adianta. Quem quiser receber os pneus para doação, também pode entrar em contato com a equipe. Temos instituições que fazem o processo de reciclagem. Essas instituições que tiverem interesse, a gente pode estar doando esses pneus para fazer o que? Puf. Tem algumas instituições que fazem vasos, oficinas. Então, nós estamos à disposição. Eles podem estar procurando o setor de endemias, que é o setor responsável, que está à frente. E a partir daí, a gente busca estratégias para estar recolhendo. Em 2018, a cidade registrou um dos menores números de casos positivos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em Altamira, foram registrados menos de 10 casos de dengue e 1 caso de zika. Enquanto na região, Pacajá registrou 52 casos de dengue e São Félix do Xingu, 74. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão da dengue, zika, chikungunya, que pode evoluir para guilamba ré e febre amarela. Para a enfermeira Adileida Costa e Silva, o trabalho de combate ao mosquito tem se mostrado eficiente em Altamira. Tudo devido às ações contínuas. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão da banheira, O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão da banheira,